Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas não deixe aqui o like no vídeo, se inscreve no canal E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como formar essa arma aqui que veio em dúvida e sinta Eu fiz o vídeo anterior, mostrei as armas, aqui tem aquelas 4, 5 armas, né? Entre elas a Sol e a Lua e outras armas Só que essa aqui eu quis deixar um pouco separado o vídeo pra poder mostrar como se formar as partes, beleza? Isso é tudo em dúvida, lembrando, pra você ter acesso isso aqui, ó Você vai ter que vir aqui na jornadinha, deixa eu mostrar aqui, ó, eu sou aqui na minha nave no Codex, certo? Você vai aqui em universo e, opa, vamos aqui em jornadas, tá? Você tem que fazer aqui, ó, paradoxo de dúvida, beleza? Não precisa de maestria, não precisa de level, você pode fazer de boa aqui, tá? Então eu vou mostrar onde tá farmando essa arma aqui Show! Fica um pouquinho assim, é muito longo o vídeo, tá? Seguinte, primeiro eu vou te mostrar aqui quantas partes e o que eu já fiz, tá? Vamos lá, vou colocar aqui cinta, né? Nome estranho, né? Cinta, tá? Então ela é composta de uma, duas, três, quatro, cinco partes mais o BP Ou, quatro partes mais o BP, tá vendo? Peguei três BP, peguei três cintas inferior, cinta superior, né? O cordão, mas não peguei ainda essa cinta punho, beleza? E os recursos, você vai ter que farmar todos os recursos aqui, são lá também de dúvida, tá? Deixa eu ver se tem algum recurso aqui que é um pouquinho chato, acho que não Não, não, é só isso aqui que você tem que usar o arbusto, tem que ir atirando lá Eu não sei se o, acho que o dobro de recurso deve ajudar um pouquinho nesse farm aqui, tá? Então agora, vamos lá, onde você vai farmar essas partes? Que aí, que é o que o bicho pega, hein? O meu jogo tá solo aqui, a gente vai aqui pra Duvary, nas missõezinhas lá dentro Show! A experiência de Duvary Mais uma vez, também queria te convidar a participar das nossas lives, ó A live simultânea, Twitch com Trovo, Twitch com The Live, tá? Mas a partir das 18 horas, com certeza, você vai me ver aqui na Twitch, tá? De segunda a sexta, show! E a gente faz live simultânea, porque como a gente tem bastante comercial na Twitch Mas a gente sempre deixa uma live sem nenhum tipo de comercial pra pessoa assistir simultaneamente Beleza? Então vamos lá Como que a gente vai preparar pra poder chegar lá na missãozinha, né? Deixa eu pegar aqui um personagem que vai ser bom pra mim aqui Ih, rapaz, tem a Titânia Uma defesinha com a Titânia? Pode ter que ir com a Titânia, né? É, vou com a Titânia aqui Eu tenho uma Titânia aqui, que a build dela tá com Gauss Quer ver? Aqui, ó Coloquei Gauss, tá vendo? É a Titânia, tá? Vou usar essa buildzinha aqui Vamos pegar aqui uma arma pra ela Uuu, essa aqui é boa, essa haste ela é boa, hein? Aqui, ó Vamos pegar essa aqui Vamos pegar, deixa eu ver uma milizinha aqui, interessante Essa aqui mesmo, né? A Nani Uma secundária que deu um tiro rápido aqui Opa, essa aqui é legal, ó lá Certo? Já acontece até com a build, já Ah não, tá build não Mas tá bom, certo? Aqui eu posso escolher, lembrando do vídeo anterior Eu comprei, peguei várias armas lá Então, se eu tiver aqui pro nosso peregrino Eu posso escolher qual arma que eu quero usar aqui, ó Eu já joguei com essa Joguei com essa e eu vou estar trocando por essa aqui, ó Vamos ver como já acessaram aqui, ó É uma pesada, né? Mas deve ser boa Show? E aqui também, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Quem não viu no vídeo anterior, né? Quer ver aqui, ó Mais uma vez aqui Já tá tudo no level máximo, tá? Então o que acontece? Vai upando oportunismo Que você vai ter mais opções de armas E mais opções de warframes pra jogar Beleza? Aqui não tem mais como formar intrínsecos E aqui fica um deixa pra vocês aí, ó Quem não assistiu no vídeo anterior Estou aqui no estábulo Estábulo, né? Meu cavalinho tá aqui Pula aqui, ó Certo? Vai ter uma janelinha nesse cantinho aqui Você pode ver aqui um Mister Egg aqui, ó Tá? Da própria DE E ver quem participa Quem faz os vídeos aí Show? Vamos voltar lá E vou dar uma farmadinha Pra vocês verem ali Vamos lá pro botó E vamos lá Opa, anda aqui não Vai ficar um pouquinho Um pouquinho longo, gente O vídeo, não tem jeito, tá? Quero mostrar aqui Eu gosto de mostrar a íntegra Pra não fazer sem encoste Porque senão Tá, chegou aqui, ó Não se preocupe muito com a missão Tá, vou apertar aqui um Puxar o cavalo Vou fazer umas missõezinhas Vamos ver se eu acho aqui uma Deixa eu apertar o M aqui Eu não tenho Uma porrinha Vamos ter que achar a corujinha Aproveitar dar uma farmadinha Tá, procura fazer isso aqui, gente Ó Usa o cavalo aqui, ó E você vai, tá? Na cidade, geralmente tem as Tem as Os puzzles, né? São as corujinhas Tá, tu fala O que tem aqui? Ah, isso aqui é só de passar Isso aqui é bom Esse é o tipo de De missãozinha aqui Não requer nada, tá? Só passar na sombrinha ali, ó Vou resolver um pouquinho Dessa gameplay, né? Cadê a sombra? Aqui Show? Mais um decreto aqui Após esse aqui é legal Deixa eu pegar aqui um Que der um dano Aqui, ó Fogo Legal Eu vou ir nos lugares Que eu sei que talvez tenha, tá? Nada aqui E pra outra missãozinha Deixa eu ver aqui, ó Eu tô procurando um local específico, tá? Deixa eu tocar uma musiquinha também aqui Rapidinho, né? Só pra pegar mais uns pontinhos aqui Vamos lá Ó Lembra que se tem a setinha Você tem que apertar a seta do Do teclado, tá, gente? Tá vendo, ó Um ali, ó Ó, muda a setinha pra cá Mas Ó lá Eu tô com a seta pressionada, tá, gente? Ali, ó No dois, ó Tá vendo, ó Apertei a setinha e segurei, tá? Beleza? Ó lá Acho que ele tá impactado, hein? E pronto Agora Pronto Certo? Não errei nenhuma nota, hein? Show? Ó lá Aperta o que aqui Eu vou subir Deixa eu Se inscrever Se não Se inscrever Não Soltará um explosivo Ó Esse aqui, ó Ó lá Aperta um de novo Aqui Eu quero achar aqui Uns puzzles, tá? Aqui é onde tem a coruja Tem bastante Sabe aonde, gente? Lá na cidade, né? Deixa eu só ver Se eu tenho alguma coisa perto Não tem que fazer isso aqui agora, não Deixa eu só procurar Vamos achar Vamos achar Dá uma olhadinha aqui Deixa eu começar pela cidade Deixa eu ver Aqui tem Aqui geralmente Tinha uns, né? São aleatórios, tá, gente? Às vezes tem no mar Às vezes não tem Seguinte Vou começar Vou começar a parte de cima Que sempre tem aqui, ó Aonde mais encontra Esse que é o Voado do castelo Geralmente aqui tem Alguns, entendeu? Eu apertei o M E aí como eu tô No level máximo De intrínsecos Eu tô conseguindo Fazer o teleporte, entendeu? Tá? Vou apertar aqui Deixa eu dar uma olhadinha Aperta um aqui Já tô no cavalo, né? Depois tô aqui no shift Deixa eu dar uma olhadinha Por cima aqui, ó Vamos ver se tem aqui Eu olho cheiramente As manchinhas azul Do mapa Vamos ver se Deixa eu ver se tem aqui, né? Ó, aqui tem, ó Aqui tem um O que que vai acontecer, gente? Agora foi mais fácil, tá? Pra o vídeo ficar longo Você vai ter que ficar Procurando isso aqui, entendeu? As corujinhas Que eu falo, tá vendo? É elas que tem a chance De dropar a parte das armas, tá? Então no mapa aqui Você vai ter que ficar Procurando com calma Tem no subsolo também, tá? Mas E alguns mudam A parte superior também Show? Então aqui, ó Muito simples, ó Tá vendo aqui, ó Você tem um símbolo aqui, ó Né? Então vamos trocar o símbolo aqui, ó Um é esse Certo? Esse também Ó, esse é Tá vendo? Debaixo Até fica uma nuvenzinha Tá vendo aqui, ó Azulzinha, certo? Aqui, esse aqui Próximo, né? Azulzinha de novo Vamos ver qual que é esse aqui Não é o Não Esse aqui deve ser um U Ó, esse aqui é o U, ó Ó, tá vendo? Bem escondido, tá vendo? Tá vendo? E o próximo aqui É só você apertar É, tô lá Abre aqui Então pra você ver Aqui, ó O que aconteceu? Não peguei, tá vendo? Não veio Tem a chance, tá? Mas o legal é que você vai pegar Esse enigma do giro, tá? Isso aqui Com 50 desses aqui Você troca com o NPC Por uma corujinha Você viu que na minha nave Tem uma corujinha? Ela fica piando lá, tá? E eu peguei mais de 100 E ainda não veio a parte da arma Tá? Então fazendo mais uma vez aqui Vamos tentar achar mais um Se demorar Vocês entenderam como funciona, né? Deixa eu ver se eu acho Mais alguma assim Próxima daqui E isso da decreto Isso também vai te dar Bastante Intríticos, tá? Essa aqui do mapa não tinha É aqui em cima Na cidade aqui em cima Não tem, entendeu? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, ó Eu gosto de andar de lado assim, ó Pra dar uma olhadinha Se tem algum baú, né? E também se eu E daqui eu consigo enxergar lá O fundo, tá vendo? Na caverna Vou dar uma volta aqui Senão eu entro na parte da caverna, né? Aqui eu já pousei, né? É, acho que nessa aqui Não vai ter nada, não Só tinha aquela corujinha ali O que a gente pode fazer também, gente Com os amigos O que é legal? Você chama os amigos Fazer conjuntos aqui, tá? Ela é outra? Não, essa aqui foi o que eu fiz, né? Ah, essa aqui é outra, gente Olha lá Mais outra, né? Olha lá Certo? Apertar um de novo aqui E vamos lá Nossa, esse aqui foi o que eu abri Deixa eu pintar aqui, né? Rapaz, tá ficando doido, hein? Vamos lá Apertar um de novo Deixa eu ver se tem uma caverna aqui, vai Uma caverna aqui embaixo Ó O amigo nosso explicou Dá dois toques no shift, ó Você dá um dashzinho, tá vendo? Vou apertar o control, ele cai, ó Ó Tá vendo? Vai dando um mergulho, ó Acho que só tem aquela Se eu não me engano Esse mapa aqui, né? Eu acho que só tem uma caverna aqui embaixo Só tem essa aqui, parece, né? Deixa eu ver se ele tá na caverna Não Aqui, ó Aqui tem outra corujinha, tá vendo? Aqui, ó Esse aqui é outro Vamos lá Vamos fazer só essa daqui, né? Isso aqui é mais de boa Tá? Corujinha está aqui, ó Essa aqui em específico Tá aqui embaixo as coisas, tá vendo? Ó Vamos lá Nós temos aqui Tipo um C com tracinho Um X e um M, tá? Deixa eu pedir aqui pra você, ó Vamos lá Né? Um E com tracinho Opa Errei Da bêbado Errei, né? Pega aqui Deixa eu apertar o chute aqui Essa posição aqui Vamos lá Não é esse É ruim de vir aqui, né? Ah, sacanagem, né? Virou pra lá Vai, bicho Vai Aí Sobe Então ele dá empacada Esse cavalo aqui, viu? Dá um toquinho aqui Pera barriga de espaço Ele sobe, tá vendo? Ah É sério mesmo? Você vai ficar Virado de cabeça pra baixo? Sacanagem, né? Tá, vai primeiro o seguinte Deixa eu fazer aqueles outros lá Deixa eu ver aqui Posso atirar também aqui, né? Vamos lá Vou apertar o contra aqui Ué, isso foi sacanagem Isso aqui Rapaz, você tá brincando de comigo, né? De gato? De gato e rato? Você vê que tem o uso de dar um trabalho Né? Aí você tá de piada pra mim, né? Ah Maldito Ah Ah Aí a sacanagem Aí você tá de pirraça, né? Parece que tem um tempinho Ai, ai Como diz Paciência, né? Esse aqui tá dando paciência aqui Não é M Ok Esse aqui é um Xzinho Ah não Foi, foi o M Foi, graças a Deus Seguinte, né? Agora aqui Eu tenho que achar um Isso aqui, ó Isso aqui, tá vendo? Isso aqui, ó Vai encontrar muito disso Pra você empurrar, pra quebrar, tá? Isso aqui, ó Tá, ó lá Deixa eu apertar o decreto primeiro aqui Deixa eu pôr qualquer um aqui Tá, aí vamos aqui Empurrar aqui, ó Esse aqui é pra empurrar Ou pra quebrar, só Acho que é pra quebrar isso aqui Quebrou, pega a bolinha Cadê a bolinha? Olha, ó Pega ela Cadê? Não, corre Corre, corre Pega A gente vai jogar isso aqui lá dentro, tá, gente? A gente já fez isso aqui Agora vamos fazer esses outros aqui, tá? Vamos lá Deixa eu só passar aqui pra ver Direitinho, né? Eu até esqueci já que era Temos aqui um E com tracinho, um X, ó Um C com tracinho, né? E um X Agora esse aqui, ó Abre Eita É isso aqui, não Esse não é Dá uma andadinha aqui Ó, esse é, tá vendo? Agora vou jogar isso aqui lá dentro Vou apertar o meio do mouse, certo? Isso Quanto eu erro Falta o X X, beleza? Já abriu lá, tá? Agora vamos ver se vai ter A parte da arma aqui Então o que você vai ter que fazer? Vai ter que fazer Procurar, tá? No mapa e todos esses negócios, tá? Até tentar achar essa parte de arma Vai, não veio nada, tá? Quando vir a parte de arma Ele mostra ali embaixo pra você Falou, gente? Então aqui tem vários puzzles desses aqui Durante o máximo No mapa é interessante isso aqui, ó Tá? Você vai conseguir Opa bastante Você vai pegar bastante E você vai ficar forte aqui Durante o jogo Falou? E demais, tá? Tem vários tipos de puzzles Eu vou fazer o seguinte Eu vou trazer um próximo vídeo Um vídeo de amanhã Onde eu vou pegar uma conta minha Da Marcia 10, certo? Não fiz nada de dúvida Eu vou entrar E vou gravar o vídeo inteiro E vou dando todas as dicas Tá? Do que você tem que fazer Durante o jogo Vai ficar longo o vídeo Eu já falo que amanhã O vídeo vai ser bem longo Vai ser um vídeo de quase duas horas, tá? Mas toda Toda Como eu joguei muito isso aqui Eu já tô com a Rapaz Joguei isso aqui demais Já Essa parte aqui Então já sei já O que eu posso fazer Vou dar dicas De como os primeiros intrínsecos O que você fazer na gameplay Tudo sozinho Tá? Sem ninguém E vou procurar também Mostrar bastantes puzzles Então a gente vai fazer Muita coruja amanhã Tá? Então vai ser um vídeo Dedicado a fazer as corujas E todos esses puzzles Que tá escondido aí no mapa Que praticamente fiz quase todos eles Quase todos, né? Falou? Deixa eu ficar aqui no vídeo Até mais Aproveita e farm aí Que ainda falta uma parte dessa arma ainda E eu não quero comprar Porque como eu não ganho nada da ideia Então a gente tem que farmar Então a gente tem que fazer 41 vezes aquele boss final aqui Pra conseguir pegar as armas Né? Eu não peguei ainda, né? Pegar as aquelas armas dele Pegar também o arcane, né? Que tem o arcane lá full Mas ainda não consegui Não consegui ainda Vamos ver quanto tempo vai demorar Pra poder pegar essa parte Eu não quero comprar Eu quero ver como que é difícil Mas tá legal Tá legal A dúvida tá legal Falou gente Deixa eu ficar aqui no vídeo E aproveita aí Bom farm aí Pra essa arminha aí Que tá chatinha de vir, viu? Deixa eu ficar aqui no vídeo Até mais Tchau 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 Tchau